Olá, hoje é dia 28 de maio de 2014 e começa agora o Jornal da Tarde com as principais notícias do dia. Quadro ponto positivo em Ribeirão Pires. Governo do Estado quer que prefeituras atuem na prevenção de crimes. Praça do Mirante em Rio Grande da Serra começa a ser edificada. Campanha busca neutralizar a exploração sexual de menores. E a previsão do tempo para amanhã. No quadro ponto positivo de hoje, a prefeitura de Ribeirão Pires recupera asfalto na região central. A prefeitura da instância turística de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Infraestrutura Urbana, realizou nessa terça-feira, dia 27 de maio de 2014, a recuperação de via com massa asfáltica e operação tapa buraco na rua Remis de Zampol e na rua Dr. Felice Laurito, no centro da cidade. As ações fazem parte do cronograma diário de melhorias, incluindo limpeza urbana, entre outros serviços. Segurança Pública chamará prefeitos para ajudarem na prevenção de crimes. A partir de junho, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo vai intensificar as parcerias com as prefeituras de todo o Estado para o combate ao crime em cada região. A intenção é estimular a realização de ações de segurança complementares ao trabalho policial. Isso será feito a partir de sugestões e correções de problemas urbanos, como falta de iluminação pública e limpeza de vias. Os problemas urbanos são considerados como fatores de indução ao crime. As sugestões de providências serão apontadas por relatórios elaborados por policiais militares que atuam nas localidades. Estes informes serão encaminhados para o Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública e serão repassados aos prefeitos. A Prefeitura de Rio Grande da Serra inicia a fundação na Praça do Mirante. A Praça do Mirante em Rio Grande da Serra começa a ganhar corpo. A Prefeitura iniciou as obras de fundição da estrutura do novo equipamento público que será levantado na região central da cidade. O mirante terá espaço gastronômico, de lazer e uma torre de 20 metros, transformada em mirante para receber os visitantes. O prefeito Gabriel Maranhão falou da importância da obra para a cidade. E que ele tenha um dois andares, de cima vai ter um examino e que a gente tenha um desejo que o Fundo Social desenvolva um projeto igual que é feito lá de cima no salão, possa estar disponibilizando para que a população de Rio Grande da Serra também tenha um novo local para poder fazer aniversário, casamento, enfim. Embaixo tem o desejo de colocar um banco e colocar aí comerciantes e produtos locais para que seja um local em que a gente possa desenvolver projetos também nos finais de semana culturais. Mas o mais bacana de todos os projetos que o próprio Luiz, praça do mirante, a pessoa vai pegar um elevador, um afrodínio no final de semana, à noite, durante o dia, e vai subir e em cima vai ter um mirante, uma torre com um mirante, em que vai ter um café que a pessoa de lá vai poder olhar toda a cidade do Alco, apelido meu, que esse projeto tem como objetivo principal, e se envolver no turismo, para que seja mais uma atração para as pessoas que vêm de fora, o conceito que o Luiz da Serra possa vir tomar um café, subir até o mirante, que são 28, em torno de 28 metros, a gente tem que dar em torno de 6 andares, então vai dar para ver bem a cidade do Alco. A campanha visa combater a exploração sexual de menores. As cinco cidades brasileiras que lideraram o ranking de exploração sexual de crianças e adolescentes, receberam nos próximos dias a campanha Não é Curtição, é Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, lançada no dia 26 de maio de 2014, pelo Instituto Promundo. A iniciativa quer combater ideias machistas que naturalizaram o sexo com menores de idade. Segundo a Secretaria de Direitos Humanos, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Fortaleza e Natal são as capitais em que o problema é mais crítico. A campanha passará pelos demais estados. Uma pesquisa quantitativa mostrou que 91% dos homens ouvidos no Rio de Janeiro acham que a prostituição de menores deve ser proibida, e o 89% concordam que os homens que fazem sexo com crianças ou adolescentes devem ser penalizados. E o tempo na região? Amanhã, Ribeirão Pires, Mauá e Rio Grande da Serra tem previsão de sol entre nuvens, com mínima de 12 e máxima de 19 graus em Rio Grande da Serra e mínima de 13 e máxima de 19 graus em Ribeirão Pires e Mauá. E essas foram as principais notícias do dia. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho